Então galera, hoje a gente vai estar falando sobre três perguntas que as pessoas fazem quando se cadastra na Bionight. Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson, seja bem-vindo ao meu canal. Clique no botão vermelho de inscreva-se para você ficar por dentro de todas as nossas dicas. Ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Eu estou postando em média de duas a três dicas diárias. Compartilhe esse vídeo, assim você está ajudando o nosso canal a alcançar e ajudar mais pessoas. Então galera, hoje nós vamos falar sobre essas três perguntas. Como retirar o dinheiro? Muitas pessoas, quando eu envio o link, que ela se cadastra lá, que ela consegue enviar o seu primeiro convite, já tudo certinho, que ela recebe lá os 10 dólares, ela pergunta, quanto que eu vou poder retirar o dinheiro? A próxima pergunta é, como posso retirar o dinheiro? E a outra pergunta é, precisamos bater alguma meta para poder retirar o dinheiro? Essas são as três perguntas de hoje. E a primeira resposta da primeira pergunta é, como retirar o dinheiro? Então galera, a Bionite atualmente está fazendo pagamento com transferência bancária pela Paypal, PagSeguro, Doc, AirChat e algumas outras formas. Mas as outras formas vão ser disponíveis ao decorrer do tempo. Então, no momento, só é a Paypal, PagSeguro, o AirChat e tem mais algumas outras. Mas vão ter bem mais depois. Como posso retirar o dinheiro? Então galera, não, quando posso retirar o dinheiro? A Paypal, a Bionite, ela não deixou assim, é... Tipo, com 30 dias você vai tirar, tal, se você fazer tanto você vai tirar. Ela deixou exatamente assim. Algumas pessoas com 60 dias já vão poder estar retirando uma porcentagem do saldo. Não vai ser a quantia toda, vai ser uma porcentagem. Porque, como já tem bastante pessoas aí que já estão fazendo aí em questão de 10, 11, 12 mil reais, questão de 10, 12 mil reais, então ela não vai pagar tudo de uma vez. Ela vai pagar porcentagem. Pode ser que, ela até deixou assim, pode ser que demore algum tempo, tipo, pagar tanta quantia por mês. Vamos dizer assim, né? Então, a segunda pergunta é essa. Quando posso retirar o dinheiro? Algumas pessoas vão tirar com 60 dias e o restante vai tirar no final do ano, que é o decorrer do tempo. Algumas pessoas, nem todo mundo se cadastrou hoje para tirar daqui a 60 dias. E nem toda pessoa daqui a 60 dias vai tirar com mais de 60 dias, então vai dar no final do ano. A próxima pergunta é, precisamos bater alguma meta para retirar o dinheiro? Então, galera, a Bionate não deixou especificado se você precisa bater alguma meta, mas ela quer que você divulgue o link e mande o convite o máximo que você puder. Então, quanto máximo você fazer, mais dinheiro você ganha. Então, a meta é você mesmo que faz a sua meta. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido a dúvida aí das pessoas de quando vai receber o dinheiro, como pode retirar o dinheiro e se precisa fazer alguma meta. Eu vou deixar os links aí embaixo dos convites, para você estar se cadastrando lá e começar a fazer o dinheiro de vocês também. Vou pedir para você se inscrever no canal mais uma vez, ativar o sininho para que você não perca mais vídeos, né? Porque nós estamos fazendo uma média de dicas diárias aí sobre essa questão da Bionate. E compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas a tirar suas dúvidas, beleza? Beleza?